Fazenda 14, nossa, tá chegando e a Record confirma os participantes e eu só consigo pensar nela, Deleine, Grazi Guimarães, vai ser babado, confusão, ela disse que vai ser ela mesma, e aí, o que você acha? Boa tarde. Eu espero que sim, viu Flavinha? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Ver Mais, tá chegando a 14ª edição de A Fazenda e os 6 primeiros nomes foram confirmados oficialmente pela Record, e ó, promete, viu? Acho que promete esses nomes, entre eles, você já deu spoiler aí, Deleine Bezerra, com perguntas polêmicas, ela é uma pessoa polêmica, não deixa passar batido, rebate mesmo, e eu acho que promete a participação da Deleine. Dentre elas, dentre os outros nomes também, está a Ruivinha de Marte, uma tiktoker famosa, Débora Albuquerque, que é uma atriz, também o Tomás Costa, que é influenciador, Irã Malfitano, ator também, e ela, Deleine Bezerra. No nosso portal, ndmais.com.br, a gente traz mais detalhes dessas personalidades aí, eu tô ansiosa também pros próximos nomes, eu tô ansiosa também pra ver a Deleine e a Ruivinha de Marte nas festas, eu acho que elas vão entregar entretenimento. Pra acessar, é só virar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela, a Ruivinha de Marte é bem divertida. Bem engraçada, né? Bem engraçada na rede social. E os jornalistas pegaram um pesado, né, hoje, com a Deleine, nas perguntas. Perguntaram se ela não tinha medo de sair de lá presa, algemada, se o poste dela ainda estava apreendido. É, pois é, mas o poste dela vale mais do que o prêmio, né, acho que ela tá indo mais pra se divertir mesmo. Ah, com certeza, ou como o outro jornalista disse, né, Grazi, pra limpar a barra, né, sair do cancelamento. Também, desses primeiros nomes, você já tem ali um favorito pra torcer, Flavinha? Ah, não, eu torço é pela confusão. Eu quero é pela confusão pra gente fofocar bastante aqui. Ah, eu adoro. E vocês não tirem a Deleine, pelo amor de Deus. É, por favor, gente, vamos bater. Deixa ela lá. Ó, e a Sheila tá gritando aqui, Deu, 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 amiga. Beijo. Beijo.